Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa por você e hoje, literalmente, um programa cheio de comemorações e emoções. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a um qualquer em Presidente Prudente que completa três anos de existência e vem bastante emoção por aí, dá só uma olhadinha. Lá eu tive um recebimento tão maravilhoso, tão acolhedor, que você entra com o coração tão pequenininho e sai de uma forma melhor. E já que é para comemorar, hoje o doutor Henrique Liberado Salvador, amigo, parceiro do programa Por Você, um grande incentivador à prática de atividade física, prevenção, abre as portas do seu Palácio Salvatore. Dá só uma olhadinha. A cobertura completa você verá já já. O nosso convidado de hoje é o doutor Luiz Francisco, ginecologista, que vai participar do quadro Tirando as Suas Dúvidas, falando sobre rejuvenescimento genital. Olha só! Na atividade física, hoje, natação para bebê. Tem muita criançada por aí. E a Vitória, nutricionista, olha só o que ela está preparando hoje. Vamos lá! É isso aí, Má! A gente vai fazer um sorvete saudável para salvar a gente desse calorão que está fazendo por aí. Viu só? Estamos no ar com mais um programa Por Você! Hoje, nós vamos iniciar o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Confesso que é uma pergunta diferente sobre rejuvenescimento genital. E para responder essa pergunta, e não só responder, eu convidei para um bate-papo o doutor Luiz Francisco Milan Lise, ginecologista e obstetra. Dá só uma olhadinha na pergunta. Roda a pergunta. Eu ouvi falar sobre rejuvenescimento genital. E gostaria de saber mais sobre esse procedimento. Que benefícios que ele pode trazer para a mulher? Tirando as Suas Dúvidas Oferecimento Visare, Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Uma pergunta diferente, não é, doutor Luiz Francisco? Pois é, mesmo. Confesso que eu ainda também não tinha ouvido falar. Existe esse rejuvenescimento genital? Como que é isso? Então, quando eu fui começar a fazer essa questão de laser, eu tive que aprofundar os estudos sobre o envelhecimento. Então, o envelhecimento de maneira geral, como que ele acontece? Nós temos algumas células no nosso tecido, em todos o nosso tecido, que chama fibroblasto. Essas células são as células responsáveis pela produção de colágeno, que fica na pele, na derme, elastina, que dá a elasticidade da pele, e milculpóloglicanas. Essas substâncias são substâncias que é a substância da juventude. Então, quando a idade vai chegando, a partir dos 35, 40 anos, esses fibroblastos viram fibrócitos e param de trabalhar. Certo. Bom, quando você tem uma agressão na pele, vamos supor um corte na mão. Você tem um corte na mão, ocorre um sangramento, vem os fatores de coagulação, que estanca o sangramento, vem algumas células de defesa, para não deixar da infecção, e esse fibrócito vira fibroblasto e faz o colágeno para fechar aquele corte. Então, qualquer agressão que você faça na pele, você vai fazer com que o fibroblasto faça o colágeno e isso vai dar um rejuvenescimento. Jogando isso, ou tentando passar isso para o genital, quer dizer, o genital feminino é esse, por fora tem a vulva, aqui o canal vaginal, nessa outra foto, o canal vaginal, que para nós ginecologistas, para entender o canal vaginal, ele parece um, tecnicamente, para você poder entender, ele parece um cano de PVC fibroso. E tem essas paredes e tem a pele, a pele tem que ter essas ondas. E com o passar do tempo, essa pele fica lisa, afina, isso começa a ter ardência na relação. Isso é, então, o envelhecimento. Esse é o envelhecimento do genital, que acontece com todos, a partir do momento que a gente nasce, nós estamos envelhecendo a todo momento. E quais as consequências que a mulher tem? Se você olhar aqui, nesse modelo pélvico, a gente sabe que em cima do canal vaginal tem a bexiga e a uretra, e embaixo tem o ticino, o reto sigmoide e o canal retal. E, na verdade, eles estão todos muito juntos. Então, quando você melhora esse, vamos dizer, entre parênteses, esse cano, você acaba melhorando a perda urinária, você aumenta o colágeno desse canal vaginal e você troca essa pele, você fica com uma pele rosinha, igual às meninas de 15, 16 anos. Como engrossa um pouco a derme e a epiderme, o que vai acontecer? Aqueles vasos sanguíneos ficam mais aflorados, por isso que fica mais róseo. E também aquela inervação que ficava muito próximo da epiderme, ela acaba ficando mais longe e melhora a ardência. Então, na verdade, o laser íntimo, ele melhora a lubrificação, ele melhora a perda urinária. E a perda urinária, eu tenho que falar que melhora, porque a perda urinária tem vários fatores que pode levar à perda urinária. Ele costuma melhorar, a gente não pode garantir para todos os pacientes que ele vai solucionar a perda urinária, que precisa ser visto caso a caso. Mas, de maneira geral, a incontinência urinária de esforço, ele tem um bom resultado, né? E melhora também a questão da lubrificação e ardência, que são as coisas que as pacientes reclamam muito. Porque nós não tínhamos nada até então para melhorar isso. Nós tínhamos algumas pomadas com hormônio feminino e o resultado era muito pobre. No caso, até quando a mulher entra na menopausa, seria muito indicado, não é? Muito indicado. Para a maioria das pacientes que entram na menopausa e tem uma certa dificuldade no relacionamento, elas relatam que o marido, e algumas pacientes relatam aqui, né? Eu tenho até gravado isso, que o marido não sabia que foi feito o laser íntimo. Mas percebeu? Percebeu uma melhora. Uma melhora, uma diferença. Num momento do relacionamento. Então, o laser veio, é um aparelho... Isso é uma novidade, né? Ele é praticamente em dolor, são três sessões, uma a cada 30 dias. E é um período bem espaçado, né? Bem espaçado. E ele costuma melhorar muito toda essa dinâmica na parte do genital feminino. E é um procedimento rápido também, doutor? É um procedimento rápido. Nosso aparelho é um laser de CO2, ablativo. Ele... O que ele faz? Ele entra como se fosse um espéculo ginecológico, e ele solta os seus raios a cada um milímetros. Não dói nada? Em dolor no canal vaginal. Ah, isso não. É, eu tenho que falar que no canal vulvar, na parte vulvar, ele pode ser usado também, como no canal vaginal, qualquer coisa que você faça uma agressão na pele, você tem um rejuvenescimento, né? E ele acaba melhorando o canal vulvar. Eu, por fora, realmente, ele dá um pouco de ardência, mas é como o laser facial. Você faz, você fica dois dias com um pouco de ardência, que melhora com qualquer analgésico também, e depois você não sente mais nenhuma ardência depois do segundo, terceiro dia. E o ideal é que seja feito as três sessões? O ideal, o aparelho pede que se faça três sessões, né? Uma a cada 30 dias. E na primeira, a paciente já vai sentir uma melhora? Olha, a partir da segunda sessão, né? Quando ela chega na segunda, que ela vai fazer a terceira, ela já relata uma melhora, né? Na nossa parte íntima. Ela já relata que ela sentiu e que o marido também percebeu, como o senhor falou aqui agora, né? Isso. Isso é muito bacana. O laser íntimo, ele melhora para todas as pacientes. Existem só algumas situações, que é situações cirúrgicas, como prolapso uterino, vaginismo, que é alguma coisa que tem algumas situações que é psicológico. E esse, ele não está indicado. Certo. Porque o problema não é aqui no genital, é a nível psicológico. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. E no genital feminino, você pode fazer também o jato de plasma para reduzir pequenos lábios. Você pode fazer o laser para manchas, que é o pico segundos, que é aparelhos distintos, né? E você pode fazer preenchimento também para volumizar a vulva que está atrofiada. Através do laser. É, que ela fica... Não, o jato de plasma é um outro aparelho. É um outro aparelho. Que ele regride. Ele é usado para fazer pálpebras também, mas ele pode ser usado nos pequenos lábios para regredir pequenos lábios. E você pode colocar volumizadores nos grandes lábios para aquelas vulvas que estão atrofiadas, né? Então, você volumiza isso daí. Tudo isso que foi falado aqui melhora muito a qualidade de vida da mulher, né? Melhora. Os resultados são muito bons. E é difícil... As pacientes gostam muito. Está tendo um bom resultado. No último congresso de ginecologia, foram os temas muito discutidos. E a grande discussão no último congresso foi quanto tempo ele vai dar esse resultado. É, era a minha próxima pergunta, né? Porque são três sessões e depois. Quanto tempo? Então, o que acontece é o seguinte. Aí entra um pouquinho naquela coisa do rejuvenescimento, né? Toda vez que você... Desde que nós nascemos, nós estamos envelhecendo a todo momento. Então, é. Você faz um procedimento desse, ele vai ficar para sempre? Claro que não. Como nenhum outro procedimento. Como nenhum procedimento. Ele vai melhorar o seu genital por um tempo, né? Quanto tempo? Eu acredito que um ano e meio, dois anos. Poxa. Depende se a paciente usar um hormoninho junto ou não. Então, mas a partir... Você fez o procedimento, ele vai resolver para sempre? Claro que não. Você continua envelhecendo, né? Quer dizer, chega uma hora que você vai ter que fazer novamente o procedimento. Como todos os procedimentos. Como todos os procedimentos estéticos, né? Quer dizer, a medicina não muda porque é ginecológico ou é facial. Ela é a mesma coisa, né? Mas lembrando que os benefícios dele são muitos. São muitos. São coisas que incomodam a mulher, né? Incomodam. Vai ajudar a... Vamos frisar de novo, para quem ligou a TV agora, todas as melhoras que esse laser pode proporcionar. Olha, como aumenta a lubrificação... Lubrificação. Ele melhora a libido, né? E melhora o orgasmo também, né? Então, ele tem essas três funções. Para os pacientes que têm a perda urinária, às vezes aos pequenos esforços, espirra, tosse, dá uma gargalhada e perde um pouco de urina, que isso é uma coisa comum nas mulheres, principalmente depois dos 40, 45 anos. Por isso que já fala que é o rejuvenescimento genitário. Como ele melhora esse, entre aspas, o canal vaginal, que a gente lembra sempre que parece um cano, como ele melhora isso, ele reposiciona a bexiga. E muitas pacientes, até tem paciente minha que eu ia colocar uma tela para fazer a suspensão da bexiga e não precisou operar. Fez o laser e teve uma melhora. Então, ele melhora a incontinência urinária. E melhora também aquela ardência para ter relação, porque ele afasta a rede nervosa da superfície da pele. Como a pele vai engrossar um pouco mais, vamos dizer assim, ele vai afastar a rede nervosa e a paciente não vai ter mais ardência no ato da relação. Muito bacana. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E você gostaria de deixar algum recado para as mulheres que estão nos assistindo? É, eu acredito que as mulheres que tenham algum desses problemas, estejam com mais de 40 anos, nós temos esse aparelho, um aparelho que funciona na nossa clínica e nós estamos à disposição para esse tipo de tratamento, também para outros tratamentos vulvais, como clareamento do genital, volumizar os grandes lábios. Então, retirada de manchas do genital, nós estamos à disposição. Mais uma vez, obrigada, então. Opa, de nada. E hoje, 28 de setembro, a Oncoquer completa três anos. E é claro que nós não poderíamos deixar de parabenizar essa grande clínica. Muitos profissionais já estiveram aqui e, com certeza, voltarão para falar sobre saúde, bem-estar e, principalmente, sobre a prevenção. Então, parabéns a todos os profissionais da Oncoquer. São pessoas maravilhosas, verdadeiros anjos. O que você imagina em relação a uma clínica para tratamento do câncer? O que você encontra lá foi o que eu encontrei. O meu conceito mudou. A primeira vez que eu entrei na Oncoquer para fazer uma gravação. Lá, você tem muita energia positiva. Você percebe o amor de todos os profissionais, o carinho. Então, eu vou mostrar para você agora tudo o que a Oncoquer oferece. E, mais uma vez, parabéns a toda a equipe Oncoquer. A Oncoquer é um centro de oncologia e radioterapia em Presidente Prudente que possui a mais moderna tecnologia para o tratamento de câncer. Conta também com uma equipe formada por oncologistas capacitados e prontos para te atender da melhor forma. O atendimento aos pacientes é personalizado e os funcionários, juntamente com os médicos, se mantêm disponíveis para esclarecer dúvidas e dar orientações. Sempre com muito carinho. E é isso que você confere agora. Quando a gente recebe uma notícia dessa, tudo se perde, se transforma, o chão some. É uma tragédia na sua vida. Você não sabe o seu destino qual vai ser. A Oncoquer, para mim, foi um presente de Deus. Os médicos, todos maravilhosos. Tenho um carinho muito especial pelo Dr. Felipe, que me acompanhou 30 dias na radioterapia. Lá, eu tive um recebimento tão maravilhoso, tão acolhedor, que você entra com o coração tão pequenininho e sai de uma forma melhor. Eu parabenizo a todos, principalmente a direção da Oncoquer, todos os funcionários, tantos amigos que ali eu fiz. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Bugalho, que foi, além de um excelente profissional, um amigo, uma pessoa extraordinária. Parabéns a ele, a toda a equipe. O momento mais esperado pelos pacientes é o toque do sino da esperança, que representa o fim do tratamento da radioterapia. Então, hoje, a gente toca esse sino para todos vocês que terminaram a radioterapia. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe Oncoquer, para todos os profissionais que, em três anos, com certeza, salvaram e mudaram a vida de muitas pessoas. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque a gente só está começando. Estamos de volta e, daqui a pouquinho, você é meu convidado para conhecer o Palácio Salvatore. Dá só uma olhadinha. Viu só? Daqui a pouquinho você terá toda a cobertura. Mas agora eu quero falar com você sobre a J5000, lavadora residencial de alta pressão da Jato Clim. Olha só o que ela faz. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jato Clim. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jato Clim, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jato Clim, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só? J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jatoclim.com.br. Agora sim, você é meu convidado para conhecer o Palácio Salvatore. Uma iniciativa do Dr. Henrique Liberado Salvador, que é um novo centro de eventos para a Presidente Prudente e toda a região. E o Dr. Henrique é um grande parceiro, um grande incentivador de atividade física, saúde, bem-estar, principalmente prevenção. Vamos lá? Bom, como você já verificou, o Palácio Salvatore é um verdadeiro sonho realizado. O Dr. Henrique está aqui ao nosso lado. E agora, Dr. Henrique, fala um pouquinho para a gente de todo esse sonho. Eu já ouvi a sua história, me emocionei, é lindo. Mas o pessoal aí de casa, o que o senhor tem a dizer? Na verdade, eu dei uma melhorada num sonho do meu pai de 50 anos atrás. É ter um momento, um local de felicidade, de religiosidade e de festas aqui. Ele, enquanto vivo, fez todas as festas, cedeu todo esse espaço para festas. E agora, depois dessa reforma, depois dessa melhorada no visual, eu pretendo fazer aqui, num movimento de alegria, filantropia. Certo? A gente pode promover festas e ajudar os necessitados através dessas festas. Bom, Dona Maria Auxiliadora, o que a senhora achou desse local? É um espaço muito abençoado. A gente percebeu que aqui é um local de muita luz. Uma realização maravilhosa. Estou maravilhada, encantada, com a organização do evento e também com o espaço, como o doutor Henrique acaba de dizer, um lugar para ter muitas alegrias, né? Casamentos, aniversários de 15 anos, jantares, dia dos namorados e outras datas que a gente pode comemorar com muito prazer, né? E agora a doutora Luciane Scatone, que está aqui ao meu lado, esteve no programa há uns dois sábados, mais ou menos, né? Falando sobre melasma. Você pegou esse sonho, acompanhou uma parte dele e... O que você acha? Olha, isso aí é como nós desejávamos. Obrigada a vez de São Paulo, aqui, mas é de prudente. Tentei colaborar no que eu pude, né? E foi um sonho muito lindo, que foi crescendo. Ele foi pequenininho, foi aumentando, se multiplicando. Então, de uma coisa amadora virou uma coisa requintada. Eu acho que o povo de Espírito dos Dentes merece isso, né? Eu acho que as pessoas pedem. E todas as mulheres gostam de sonhar, né? Então, eu embarquei nessa e eu ajudei bastante também. Doutora Henrique, parabéns. Tá lindo o sonho, viu? Parabéns. Um abraço. Que coisa linda, né? Parabéns mais uma vez, doutora Henrique, pela iniciativa e pelo projeto. Nós vamos em um breve intervalo, mas é rapidinho. No próximo bloco tem receita saudável. E também nós vamos falar sobre natação para o bebê. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta. E agora, no nosso quadro de atividade física, tem muita criança, tem bebê. O professor Guilherme vai falar todos os benefícios da natação. Confira. Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica. A vida em seus melhores momentos. Oi, Maíta. Prazer. Meu nome é Guilherme. Nós estamos aqui na Academia Life, Arassatuba. E vamos apresentar para o público, para você, um pouquinho da nossa aula de natação para bebê, os benefícios. E vocês vão acompanhar agora um pouquinho do nosso trabalho. Vem com a gente aqui, galera. Eu vou passar agora para vocês um exercício que é bem utilizado durante a aula. As aulas ocorrem muito a ludicidade com cânticos. E a gente tenta deixar esse momento bem lúdico, com bastante brinquedo, ele bem colorido. Nesse momento, a gente entra com as adaptações sensoriais. O que é isso? É fazer com que a criança se acostume com a água passando no rostinho, nos olhos, a água passando pelos ouvidos, para adaptar a criança ao meio líquido. Nessa fase, quando a criança passa das adaptações ao meio líquido, passa por aquele processo da água no rostinho, nas vias sensoriais, eles entram com as imersões, que eles já estão adaptados, e eles começam a fazer os deslocamentos sozinhos, ou com o auxílio. E daí já tem uma imersão, a gente já trabalha profundidade, deslocamento, trabalhos de perninha. E para finalizar, Maíta, a gente queria deixar para a população, aqui na nossa aula, a gente tem uma forma pedagógica, tudo isso que é introduzido aqui é por profissionais, então para que a gente também não coloque as crianças, em algum momento dentro de casa, sem uma orientação de um profissional, para que essa criança não venha a ter algum trauma, tenha alguma relação negativa sobre a atividade física, sobre a natação. Respeitar essa fase da natação para bebê com acompanhamento do profissional, ela é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, professor Guilherme. Bom dia, Vitória. Oi, Ma. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Parece que hoje, então, a gente vai refrescar tudo, todo esse calor que tem feito, né? Um sorvetinho saudável, ótima opção de lanchinho. É um sorvete de banana? Isso, é um sorvete de banana. A gente só vai usar três ingredientes, quatro. Então, já nota aí. A banana, iogurte desnatado natural, leite de coco, a chia e a canela é opcional, mas eu coloquei para dar um gostinho. Então, vamos lá. É rapidinho. A gente coloca os líquidos primeiro para facilitar na hora de bater. E tá pronto. Rapidinho. Nossa receita. O que demora mesmo é deixar no congelador. Ela fica uma massinha mais consistente. O bom também, então, é fazer várias porções, né? Aí você já deixa pronto e... Então, agora vai para o congelador? Agora a gente leva para o congelador por quatro horas. Não é para, numa sobremesa, comer tudo, né? É para você dividir aquela porção. Aqui dá para umas duas, três pessoas. Vamos fazer. Perfeito. Mas, assim, não é calórico. Pode comer, pode usar como sobremesa, uma porção pequena. Gostoso. Perto da sobremesa. Diferente. Tem um azedinho. O que é o azedinho aqui? É o iogurte. Hum! Dá para colocar coco em pedacinho também. Fica gostoso. Muito bom. Vai refrescar mesmo. Amor, obrigada. Obrigada, viu? Vem a mais vezes com essas receitas deliciosas. Eu espero por você sábado aqui no SBT. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti